Onde é que eu estou Júnior? Olha com quem? Eu fiz o mestre do Gleice agora, o Gleice agora é mestre Eu fiz o mestre nele Olha o Léo daí, vem das putaria dele Aí ele vem agora, mas do mal Cuida Aí nós saímos no pacífico Cuida menino Só que ela está aí agarrada com o colchão e correndo atrás de rapariga